Obrigado. Obrigado. Ô, alô, 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 alô. Tá no ar? Sumiu, foi tudo agora do meu ponto. Não tô ouvindo mais nada. Sinto, sinto informar aquela moça, tem que botar uma viatura aqui, não resolve, moça. A viatura passa, o ladrão age. Polícia não tem bola de cristal. Ela não dá pra adivinhar. A hora que vai acontecer o assalto, o assassinato, é impossível. Se não tiver informação do morador, se ele não informar, se o cidadão, não sei lá, polícia, tá acontecendo aqui, isso, isso, informação, é muito bem-vinda pra polícia. Ela não adivinha, não tem como adivinhar. Ela não tem como adivinhar. Não é isso, não é isso. É lá, é o Renato aqui. Deixa a gente se resolver. Tá? Chegou, Renato. Tá bom. Assalto toda a cidade, tem, a toda hora, a todo instante. Vagabundo não escolhe mais hora. E outra coisa, você tem aquela mania de pensar que vagabundo vem com aquela faixa preta aqui assim, os irmãos metralha, não os petralha, assim, você vem todo listrado. Não, bandido agora ele anda arrumado, é terno e gravata. Ele chega, ele engana você olhando nos seus olhos. Quando você menos perceber, você já foi roubado. É assim que funciona. E o Brasil inteiro tá sofrendo. O Brasil inteiro tá sofrendo. Mas sabe o que é isso? Graças ao Estatuto do Desarmamento, você que acreditou nas figuras dos artistas da paz, a paz invadiu meu coração, você que foi na onda dos artistas da paz, esses que não dispensam no mínimo seis seguranças pra fazer um show, esses disseram a paz e você ficou na paz, não foi? Veja o que aconteceu de lá pra cá. É assalto, é morte. Por quê? As armas não estão nas mãos do cidadão, estão nas mãos do bandido. Esqueceu de avisar uma palavra pessoal, bandido também é pra entregar, viu? É pra ir na Polícia Federal entregar. Ele foi, foi não, foi eu, você está dando bem. tá na hora, tá na hora, mais do que na hora, já passou a hora, sabe? Flexibilizar mais ainda o Exército Brasileiro, o Presidente da República, flexibilizar mais ainda pra que a arma, ela tenha um preço decente pra que o cidadão possa ter uma arma pra defender a sua família. Sua família. Ah, a arma é muito perigosa. Não compre. Não compre. Eu sou contra o armamento. Não compre. A lei não obriga ninguém a comprar nada. Nem comprar carro, nem caçola, nem camisa, nem arma, nem espingarda, nem precha de surf e nem paraquedas. Se você não quer pra você, respeita o direito do seu vizinho. Se você não quer, é direito do seu vizinho. Não se meta no direito do seu vizinho. Ah, eu não quero arma. Quem está obrigando você a comprar nada, rapaz? E é rinodê, que o cara empurra a força, toma aí, pega aí, pega aí, entendeu?